E aí meus amigos, hoje eu venho apresentar o cassete deck, ok? Estéreo, cassete, tape, ok? Pioneer, o CTF2121, ok? Já com sistema RENR, ok? Bias, equalizador, vamos dar uma olhada aqui na... Por dentro, miniosamente, ok? Por ventura, vamos tirar pela data, ok? A data aqui desse motor é 14 de abril de 76, quer dizer que ele já fez para 2016, já fez 40 anos, ok? Dei uma olhada aqui na parte de cabeçote, cabeças, né? Estou vendo aqui, né? Que o rolo pressor está um pouquinho inchado, é de pino grosso, ok? O cabeçote não está tão desgastado, mas ele deve estar muito magnetizado. Vou testar ele, tá? Ver quantas resistências ômica tem, se ele é de 200, 250, 300, 400, ok? Mas, possivelmente, eu vou trocar esse cabeçote também, ok? Aí eu faço uma ajuste Bias nova, ok? Porque não é simplesmente trocar, ok? Para os mais leigos, pensa que cabeçote é tudo igual, ok? Eles são todos iguais, exceto a unidade GAPE. Uns podem ser de ferrite, outros podem ser de permalói, outros podem ser raio permalói, tem vários tipos de permalói metal, ok? Tem uns que é metal, outros são simplesmente um metal simples, ok? Aí são todos, basicamente, da liga, ok? Aqui, os controles estão todos interesses, todos acionam, tá? Aqui, eu tenho a porta, né? Eu travo a porta para entrar com a minha fita. Eu uso a fita assim, tá? Coloco ela nesse lado, vou enfiar lá, ok? Encaixei, vou ouvir a música, legal. E para eu soltar ela, ok? Soltei, beleza, pego a minha fitinha. Se quiser fechar a janela, fechei a janela. Quero, aí, tá fechado, venho e empurro com a mão para travar. Encaixo a minha fita novamente aqui, ok? E eu vou escutar a música, que ele está ligando, ok? Mas, por exemplo, ele cola os canais até o final. Então, ele está com alguma anomalia no circuito. E isso vai ser revisado. Vou dar o... Tá vendo? Colado. Tive que bater para descolar. Então, ele está entrando DC para o VU, ok? Vou pegar aqui, eu já desmontei para facilitar o nosso vídeo, para a gente poder analisar internamente. Então, temos capacitores aqui. Então, eles vão ser todos substituídos, tá? Vai dar uma... Uma trabalheira para fazer isso, mas... É dentro do trabalho que tem que ser feito, ok? Aqui é o meu circuito de controle. Essa peça aqui é do Auto Stop, ok? O Auto Stop é feito por essa... Essa... Selenóide. Eu apertei aqui. É. Ele vai lá e estrava. Está solto. Por que está solto? Porque eu já tirei a correia, tá? Para eu dar uma analisada, para saber qual é o diâmetro dela. Para eu ver se eu tenho aqui no estoque, ok? Senão, eu vou ter que encomendar. Bom, mas é isso. Essas são as primeiras impressões parciais desse deck de fita. CTF2121 da Pioneer. 40 anos de fabricado. Ok? AG Infoeletrônica do São Vintage ao notebook agradece a sua visualização. Muito obrigado.